Logo nos primeiros passos, o estágio é a melhor forma de ingressar no mercado de trabalho. Queremos que você tenha a melhor oportunidade. A sua carreira profissional passa pelo Ipefai. Conquiste o seu sonho. O Ipefai entrega para São João da Boa Vista mais uma sede, gerando mais empregos, desenvolvimento e novas oportunidades. Ipefai. Seu futuro passa por aqui. Ipefai.